Ah, então é pra gente... Calma aí, calma aí então. Tinha 34, saiu 15, ficou com 19. Chegou mais 11, 30. Beleza, vai. Deixa eu... Eu tô fazendo... É uma linha do tempo, exatamente. Eu quero chamar vocês pra esse raciocínio, pra essa linha do tempo. Esses 11 que chegaram, pro início do Campeonato Brasileiro foram o zagueiro Bruno Viana, o Ceviche Gustavo Vilar, o volante Lisieiro, o goleiro Luan Poli, o atacante Zé Roberto, lateral esquerdo Jamerson, o Gabriel Silva, o lateral direito Marcos Vinícius, o atacante Wesley Moreira e o volante Matheus Bianchi, tá? E aí, depois... Chegaram ao longo da temporada, né? Porque o Ceviche chegou no Paranaense, né? É, no final do Campeonato Paranaense, o Ceviche sim, mas os outros, é isso que eu tô falando. No geral, assim, saídas e chegadas. Isso, começou com 34, saiu 15, chegou... Nesse ponto estamos com 30. Tá. E aí, desses 30, a gente teve nada mais, nada menos, que agora, né, aproveitando a janela, 13 saídas. 13? 13. Com 17. E aí... Tinha 30, saiu 13. 13, 17. 17, beleza. E chegaram agora... Oi. O Tarcísio pode pôr na tela oito reforços do Curitiba. São 25, mais alguns garotos da base que fazem parte ali. Sim, com certeza, né? Olha, eu acho... O número é bom, né? Eu acho ótimo. E compor com alguns garotos, só fazer 30, 33, enfim. Não, a questão não é o número. A questão que eu digo é a rotatividade do elenco em apenas um semestre, gente. É um terceiro time. Giganteiro. É um terceiro time, exatamente, sendo montado ao longo da temporada do primeiro semestre. O Vitor falou que se prestar um desses oito jogadores já é lucro. É, o zagueiro Reinaldo e também o lateral esquerdo Reiner já apareceram no BID. Direito, direito. Direito, desculpa, Reiner. Nossa, falei tantos nomes, tantas posições que até... Eles já saíram no BID na tarde de ontem. Então eles já estão à disposição. Sebastião Gómez eu tô de olho aqui no BID, mas por enquanto nada. Eu creio que por ser, né... Transferência internacional. Transferência internacional demora um pouquinho mais. Então tá aí os oito reforços do Coritiba fechado à janela. Lembrando que o Coxa pode trazer até o Slimane, se quiser e tal. E jogadores como ele que não estão com vínculo empregatício com nenhum clube. E isso aí tem até o mês de setembro pra se concretizar. Ou é possível trazer mais alguém que não esteja empregado até o mês de setembro. Mas agora não tem mais pacotão, né? Agora é só um ou outro. Tipo o Vasco fez com o Rossi hoje. Sim. O Vasco repatriou o Rossi e o Rossi tava sem contrato. E aí pode chegar de graça o Slimane, a mesma coisa. Mesma coisa, a mesma coisa. O Reinaldo é a vinda dos que não vieram, né? Existe a volta dos que não foram e tem esse também. Porque o Reinaldo foi um dos primeiros a ser sondado pelo Coritiba no começo do ano. E ele acabou indo pro Cruzeiro. Até vi aqui uma mensagem aqui. Ah, mandaram embora o Castan. A gente falou sobre isso ontem, né? Mandaram embora o Castan no início do ano pra depois contratar o reserva do Castan. Coritiba, onde nada muda. Na verdade, não mandaram embora o Castan. O Castan pediu um salário muito alto. E o Coritiba não quis a negociação. Porque o salário era um absurdo, né? Visto a idade do Castan e tal. Enfim, eu acho que o Reinaldo vai vir, Tetê, com todo o respeito aos outros zagueiros pra ser titular. E a briga vai ficar boa. E até que ponto a vinda do Reinaldo não tira o espaço dos dois piás da base, Jean Pedroso e Thiago Nombrós, que estão pedindo passagem? Não sei, o Jean não tá pronto. Na minha opinião, o Jean não tá pronto. Eu acho que a ideia de trazer o Reinaldo é justamente... Na minha opinião, o Thiago tá. O Thiago ok, mas o Thiago tá jogando um jogo machucando no outro. Sim, mas por isso que ele ficou esse período agora aí de três semanas fora do elenco pra fazer essa recuperação física e fortalecimento muscular. É, mas eu acho que essa questão médica, ela acaba atrapalhando, né? Claro. A continuidade, né? Porque, assim, o Coritiba não pode ficar mudando o tempo inteiro a zaga, né? Porque daí como é que você não vai trazer um jogador sabendo que tem um zagueiro canhoto, um único zagueiro canhoto no elenco, e ele a cada dois jogos se machuca? O Reinaldo é canhoto? Canhoto, pela ignorância. Sim. Canhoto. E a notícia boa pra torcida coxa branca, Agora há pouco, o Atlanta United, time do Marcelino Moreno, acaba de divulgar em seu Twitter que, a partir de agora, Marcelino Moreno é 100% do verdão. Curitiba que já havia adquirido 50% do jogador em junho, por cerca de 7 milhões de reais. E agora, o ex-clube anunciando, né? Divulgando em seu Twitter a informação oficial de que Marcelino Moreno é 100% coxa. Pode soltar foguete, torcedor coxa branca. Marcelino Moreno foi um baita xadro scout. Porque esse, vale a pena esse, olha, é de tirar o chapéu. Graças pro meu amigo, grande amigo, Cauê Azevedo, que hoje é head scout do Guarani. Ele achou o Marcelino Moreno lá no Atlanta United, acompanhava o jogador desse ano passado e esse ano conseguiu, né? Mesmo que, por exemplo, o Antônio Oliveira não queria, né? É, o Antônio Oliveira não tava usando. O Isago não conhecia. E ele não queria internamente mesmo, né? Não era questão só de reclamar dos dribles, ele não queria internamente. Porque ele não é médio, né? É, porque ele achava que não encaixava no esquema, porque achava que o Marcelino não ia ter a intensidade pra jogar como médio. E como ponto esquerdo era o manga, né? E daí é difícil tirar o manga desse time nesse caso, né? Ele me lembra, claro, pelo amor de Deus, gente, guardadas as devidas proporções. O Coutinho. O Coutinho, no Liverpool, no Klopp, ele não era médio, mas tinha os pontos, tinha Mané e Salah, não jogaria como ponto. E o Klopp depois brincou que a venda pro Barcelona foi uma coisa absurda por 100 milhões de euros, porque o valor era muito alto pra um cara que ele não ia conseguir encaixar no esquema dele. Que o Klopp joga com médios, dois pontas e um atacante, um falso nove, um centroavante, pode mudar. Tanto que na época teve uma reportagem sensacional do GE.com, que falava que o Klopp, que alguém perguntava pro Klopp aonde ele ia jogar, ele falava, ele não vai. Não vai. Ele não vai, porque ele não tem intensidade pra jogar no lugar do Mané ou do Salah, e ele não tem, ele não vai acompanhar, e ele não vai conseguir ser o médio porque ele não vai marcar. Então foi ruim a comparação, não? Não, foi boa. É isso. Falando ainda do Marcelino Moreno, a gente tava conversando sobre a questão de ele não ser utilizado no começo do ano, e hoje, né, você vê, seis meses depois, a gente vê a dependência que o Curitiba tem do Marcelino Moreno, a importância dele na construção da jogada de ataque do Verdão. Eu até me preocupo, me preocupo um pouco, porque o Marcelino Moreno é um dos jogadores pendurados com dois cartões amarelos, e aí, eu acho que em todas as outras posições o Curitiba tá bem servido, tem gente pra repor, vai machucar, vai ter suspenso e tal, e tem peças pra reposição. Tem zagueiro, tem lateral direito, tem lateral esquerdo, tem goleiro, e aí eu me preocupo muito o que o Thiago Kozlowski vai fazer a hora que o Marcelino Moreno tiver suspenso pra repor essa peça que se tornou tão fundamental no Curitiba hoje. E aí que tá o grande ponto, na minha opinião, Jana, eu acho que o Curitiba é... Eu, inclusive, votei que o Atlético fez a melhor janela. Eu também, votei no Atlético. Ele contratou pouco, mas ele foi extremamente pontual, ele precisava de um lateral esquerdo, ele precisava do Zapeli, que era um jogador que vai tentar subir o patamar do Atlético, porque o Zapeli pode ser um Teranz melhorado, um Teranz com mais intensidade, mais drible, e contratou um zagueiro que precisava, e veio um Vidal da vida que, pô, é um acréscimo absurdo, não só em nível técnico de futebol, mas em nível de elenco, em nível de preparação, de liderança, de conhecimento e de ajuda ao restante, né? Porque o Vidal é esse cara. Agora o Curitiba contratou um centroavante que tá muito acima do peso, e não sabemos quando vai ficar bem, né? Como ele já esteve no Cruzeiro e no Brusque, que é o Edu. O Curitiba não contratou um meia de armação, que era muito necessário justamente por essa questão do Marcelino Moreno. Então, pra mim, a gente não foi tão boa. Eu acho que o Curitiba teve bastante dificuldade, né? Eu acho que justamente porque a TAT trouxe os números, dispensou tanta gente, ficou naquela preocupação de reformular o elenco praticamente, né? De tentar trazer um pacote mesmo, né? Um pacote novo pra ter mais jogadores à disposição. Então, agora a gente só vai conseguir realmente avaliar se esses reforços são mais positivos do que negativos, né? Essa reformulação foi assim no decorrer do campeonato. Se não vai ser só jogador pra encher prateleira, né? Pra ter ali peças de reposição. Se eles vão render o esperado. Eu acho que o Seba é o grande nome, né? Pela intensidade, pela questão dos passes. Acho que é um jogador que pode trazer esse retorno que o Curitiba espera. Mas eu acho que o Curitiba contratou muitos atacantes e deixou o meia ali de armação. E o Cochi contratou muitos extremos. É, extremos, exatamente. Porque o jogo é extremo, apesar de estar jogando centroavante. Mas aí você acha que não é aquela preocupação com a ausência do manga? Pô, mas aí você vai contratar quatro? Pois é, eu achei demais também. Você perdeu um, você perdeu o manga. Você podia ter colocado o meia, né? E cadê o meio campista de qualidade que precisava pra ter aí um substituto pra cobrir o Marcelino Moreno? Porque trouxe até a sombra pro Nathanael, trouxe um zagueiro e aí faltou ali no meio. E cadê? Faltou o cara do meio. Exatamente, se o Curitiba perde o Marcelino Moreno por substituição ou lesão, tá ferrado. Porque o Curitiba precisa de vitórias, né? Antes de a gente falar sobre os check-ins, TTI pro intervalo, tem uma pergunta pra você aqui. Do Thiago Mendes, o Bosquilha saiu da Caverna do Dragão. Não, o Bosquilha continua no Departamento Médico. Vou até dar uma perguntada lá pro pessoal como é que tá a situação. Caverna do Dragão. Mas olha, não, continua lá no Departamento Médico e o William Farias voltando, né? Aos poucos, fazendo já a parte de transição pra voltar a treinar com o elenco. E tem a expectativa de estádio cheio nesse fim de semana, né? Exatamente. O número de ontem era mais de 30 mil check-ins cravados ontem no final da tarde. Então, com certeza, esse número já ultrapassou, certamente, 31 mil, 32 mil. E a expectativa é que, realmente, o Couto Pereira esteja lotado. E a torcida coxa branca faça a sua parte diante do time do Bragantino. Até quero voltar aqui só um pouquinho. No contra o Fluminense, tivemos 32 mil 872 pessoas. Foi o recorde do Curitiba este ano, né? E o Curitiba, que, ao longo do campeonato, vem mantendo uma boa média de público sempre. Apesar de estar aí, praticamente, o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Curitiba, em todas as partidas, mantendo uma média de 20 mil pessoas ao longo dessa competição. E tem, pela primeira vez, a chance real de sair da zona de rebaixamento, né? Porque a última rodada, apesar de ser aí um jogo fora de casa, mas era um jogo contra o líder do campeonato. O cenário era mais complicado, o torcedor não vivia essa expectativa. E agora, sim, o Curitiba pode sair e tentar se manter fora da zona de rebaixamento, que vai ser o mais difícil, né? Vamos ver se o torcedor coxa branca vai bater esse recorde. 32 mil 872. Já tem uma movimentação por parte da torcida. Vai ter Green Hell, como o jogo é seis e meia da tarde ou noite, como preferire. Então, com certeza... Noite? Noite. Seja e meia, já passou lá às seis. O ensinamento de Eduvaldo Corrêa Brasil. Segundo o Liário Júnior, é à noite. A partir de 18 e um, é noite. Então, tá bom. Refretores ligados. É, a torcida promete fazer uma boa festa. A gente tinha aqui outras perguntas. Tinha uma pergunta aqui, ó. Vou deixar para o intervalo ou não? Do Lucas Andrade. Só para finalizar a questão reforços. Boa. Reinaldo e Tiago Dombrowski têm características diferentes ou não? Bom, e ele até argumenta, na opinião dele, o Tiago não sabe sair jogando com a bola. Fou que sabe, não? Fou que sabe ou não sabe? Ah, não sabe. É, o... Eu acho que o Reinaldo, ele é um pouco menos afobado que o Tiago. Isso me agrada um pouco. Porque o Tiago, ele ainda está se adaptando, né? E ainda tem muita margem de evolução também, porque ele é novo, né? E ele é muito afobado. Eu acho que ele faz muitas faltas desnecessárias, muitas vezes. Ele já levou vários cartões bobos, né? Então, eu acho que nesse momento que o Curitiba vive, que não pode dar essa margem para o azar, né? Essa sorte para o azar também. Eu acho que o Curitiba precisa de alguém com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de calma. Exatamente. E é por isso que tanto Henrique quanto Kusevich estão jogando. O Henrique, pela experiência dele, mesmo sendo destro e tendo o Tiago no banco de reservas. Sim. Mas o Henrique está jogando bem. Está jogando, está entregando mais tecnicamente. Exatamente. Além da experiência. E eu acho que o Reinaldo vai ajudar na questão de criação também, porque ele é um zagueiro que consegue ter o primeiro passe muito bom, quebrar a linha. Então, eu acho que vai ser interessante. É, daqui a pouco a gente fala mais do Curitiba, do Atlético também. A gente segue conversando com você que está com a gente no YouTube. Participe lá da nossa enquete. Segue a gente no Instagram e também no Twitter, arroba riquesporteclube. Para consórcio Servopa. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórciocervopa.com.br e conquiste agora. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Você está ouvindo, bate pronto, Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, arroba jovempanewscuritiba. No site jovempan.com.br. Na TV Jovem Pan e no rádio em cento e sete ponto um. Jovem Pan News Curitiba. A rede da... Estamos de volta aqui. Voltamos. Eu fui nessa também. Mas fui no Palmeiras. Quero mandar um abraço para o Lincoln. Acompanha a gente no Rio de Janeiro todos os dias. Ô, Lincoln. Bem-vindo, né? Obrigado. Grande abraço aí. O nosso querido... Cadê aqui, ó? Luiz Carlos Sochaque falou. Eu acho que o Thiago e o Gia Pedroso precisam ter um campeonato paranaense para pegarem mais cancha. É, isso aí mesmo. Eles tiveram, né? Tiveram. Quer dizer, o Dom Brós que estava no azul e jogou, inclusive. Mas o Gia Pedroso não foi utilizado. Tudo bem que ele voltou do Sul americano. É, que ele estava na seleção. Mas ele poderia ter sido utilizado naquela reta final e não foi. Poderia, com certeza. Não, mas acho que eles precisam ainda... De cancha. Ter um pouquinho mais de cancha também. Principalmente o Gia, né? Porque o Gia é o primeiro ano dele de profissional. Exatamente. O Gia estreou como profissional no jogo contra o Santos. Sim. Então, pô, fazendo o quê? Dez rodados no máximo. E parece bobo, né? Mas eu acho que em alguns momentos de maturação, principalmente emocional, assim, não dá para queimar a largada, né? Porque é um momento que o Curitiba precisa demais, né? Então, às vezes... Claro que eu acho que até em relação à expectativa que se tinha em torno disso, né? Poxa, são jovens, né? O Curitiba é afundado na lanterna, é um ambiente ruim para o jogador entrar ali e ter que responder na fogueira. Mas eu acho que até conseguiram entregar dentro do que o Curitiba precisava. Não foram mal. Acho que eles foram bem todas as vezes que entraram. E claro que isso é um processo, né? É longo. O Robert Jr. pediu para a Tetê mandar um abraço. Eu não vou falar o sobrenome porque eu não tenho medo de errar. É igual o do Lincoln lá do Rio de Janeiro. Eu não falei o sobrenome e ficou medo de errar. Se Pinheves que deve ser. Se Pinheves que deve ser. Mas enfim. Gente, se a gente não falar o sobrenome... Manda um abraço para o Robert aí, Tetê. Beijo, Robert. Grande abraço para você. Obrigada pela sintonia. Márcio, Daniel Lopes, melhor equipe de comentaristas de Curitiba. Acompanha todo dia. Obrigado, Marcos. Ó, o Léo dizendo que a contratação do Coxa é decepcionante. E o João Vitor Alves acha que o Reinaldo vai ser titular também. Vamos voltar para o FM. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Esta é a Jovem Pan News Curitiba. Te informando vinte e quatro horas no site jovempan.com.br Nas redes sociais Instagram e Facebook. Na TV Jovem Pan e no rádio em cento e sete ponto um. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. Meio dia e trinta e oito. Este é o Bate Pronto Curitiba para consórcio Servopa. Sua próxima conquista começa aqui. KTO.com. Onde a diversão acontece. Siga participando conosco no YouTube. Estamos ao vivo por lá. No Jovem Pan Grupo RIC. E participe da nossa enquete. Deixa o seu like também, é claro. A enquete de hoje. Quem contratou o melhor na janela de transferências? O Curitiba ou o Atlético? Até aqui o Coxa está ganhando. Nossos votos não estão sendo suficientes, viu? 72% para o Curitiba. 28% para o Atlético. Eu já expliquei aqui o porquê. Na minha opinião, o Atlético contratou melhor. E justamente por conta de ter contratado pontualmente poucos jogadores que naturalmente devem se encaixar na equipe. Falando em contratação de Atlético, mercado do Atlético. Vamos voltar a falar com o Alexandre Senechal sobre isso, né? O Atlético contratou quatro atletas. Ali fez o mercado...